Vai do meio, viado. Vai do meio, viado. Vai do meio, viado. Ei, Raimundo, tu como sai gente, deixa o homem, Raimundo. Fala aí da loja, aí, Raimundo. Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Ele vai sair, ele vai sair, Raimundo. Fala da loja, fala da loja. Deixa eu sair, irmão. Saiu já, Raimundo. Bota quem que manda a divulgação aí? Na loja, o único que eu vejo sonho. Começou a backfire. Começou aqui, ó. Vocês vinha, a loja tá toda enfeitada de Natal. Agora até o dia de 3 de dezembro. É backfire, fala. Olá, minha gente, é backfire aqui, viu? Como é o nome? Jack Fry. É só vir aqui fazer seus compras de Natal aqui no Confecção. Veio você aí, tapipoca, deserto, uruburetama, amontada, tururu, mirim. Pode conferir as nossas ofertas aqui. Jack Fry, aqui no Confecção. Cuida, minha gente, cuida, minha gente. É nóis misturada junto, cuida. Tamo junto, Manel. Tu é o cara, o maior divulgador que tem aqui, o maior barrigudo. E a loja tá botando aqui, que vai chegar uma carrada de mercadoria ainda. Ah, deixa eu te dizer. Eu quero chamar o Preto aí do deserto pra fazer compra aqui pra mulher do olho. Pronto, pronto. Só vir aqui, Preto. Preto, deserto. Vem pra cá, Preto, deserto. Vem pra cá comprar roupa pros seus filhos. E tu tem que pagar a pensão direitinho lá, eu tô sabendo já lá, eu. Pronto. Bota quente, Preto, deserto. Vem fazer compra na loja, junto com a conversão hoje. Aqui é o Manel do deserto, o maior divulgador que tem mais barrigudo. E o Sargento Raimundo, ó. O Sargento Raimundo também é um cara bom. É o cara que dá toda a confiança a gente. Ninguém mexe nada, ninguém furta nenhuma calcinha, porque ele tem olho de águia. É todo tempo olhando tudo. É ou não é, Raimundo? É. Tamo com nós. É, Sargento Raimundinho. Sargento, Manel Divulgação, Barrigudo Luar e o nosso amigo Zé Roberto que não chegou ainda também. Tá chegando. Quatro fenômenos, quatro mais bonitos da Itapoca. Barrigudo, Manel, Raimundo e Zé Roberto. Tamo junto, misturado. É show, papai. Cuida, nome de Deus.